Pra todas as mina firmeza, vai começar mais uma! Vai começar mais uma! Barulho, parar e falcão! Cola pra cá, Laura MC! Bora, bora, bora! Vai ser interessante! E vou para MC, rapidinho, naquele modelo! Família, ali falcão começa, levanta a mão geral, levanta a mão geral! Aê! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí em casa! A gente tá te observando! Levanta a mão, família! Tá foda, família! Levanta a mão geral! E aí MC, coloca um pouquinho mais pra trás, pessoal de casa ver vocês, certo? Dá um salve aí pro pessoal de casa! Batalha da Leste! Levanta a mão, família! Não desanima não! Levanta a mão geral! Levanta a mão geral! Esse vídeo encarava! Essa é a história de um anão que dissavalvá! Ah não deixava, ah não deixava Essa é a história de um anão que deixava Ah não deixava, ah não deixava Não deixava, um anão deixava a maconha Mas você tá entendendo que eu vou deixava sem o meu olho Faz o par que eu vou começar mandando uma rimada Do jeito que eu precisar, cada dia pra me superar Só que você sabe mano que por um tempo eu tive que esperar Isso não significa que quando eu parei eu vou voltar Pior pra matar Sendo que a gente já se trompou várias vezes na vida Você tá ligado mano que sempre nós vai tocar na ferida Então pode ficar, 30 segundos pra aproveitar Só que você sabe que a gente sempre vai tentar mandar A mensagem mano, mesmo que alguém não queira escutar Porque é mais do que fazer rima, improvisar pra se expressar Nós já se encontra tem de um tempo Mas agora eu tô prevendo que a sua mente tá travando e não tá desenvolvendo Então amiga, desculpa, mas agora Laura te explica Que você tem bem mais condição de rima e tal que a canhada Confia nas suas palavras, eu confio nas minhas Por isso hoje eu ganho batalha Você sabe que primeiro eu tive que acreditar e não deixar ninguém me abalar Na minha mente é frequente a sensação de desistência Mas prevalece aqui o hip hop e a minha essência Por isso que é com ela que na frente eu te ataco Por isso que eu também fumo maconha e dou um estrago Mas é só pra relaxar, você tá ligada Agora na batalha a Laura sempre vem focada E aí família, barulho pra essa batalha Bora que bora, puxa E aí família, vocês ouviram Vocês ouviram assim, mas sejam juntos Se não gostou, palminha Muito barulho à minha esquerda para Ari Falcão Muito barulho à minha direita para Laura Laura 1x0, mas ajuda ela que tudo que vai Volta E você terminou Mas enfim, deu um bug aqui Levanta a mão geral família, levanta a mão geral Levanta a mão geral Solta o DJ, solta o DJ, solta o vídeo DJ Muito bom, muito bom, muito bom Aê, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão família Levanta a mão, pelo amor de Deus Que isso aqui tá demais Ó, mata essa mina no trevo Mata essa mina no trevo Mata essa mina no trevo Eu falei, mata essa mina no trevo 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 E eu vou construir ele com todo o meu cimento Eu boto meu fomento em tudo que eu construo Eu absorvo e nunca deixo a minha mente turva Mas sua mente já tá turva Eu posso ver o balançar do vento passando do barco no seu olhar Mas eu deixo ele passar, quem sabe a ideia vai fluir Mas por enquanto eu não vi ser desenvolver aqui Tá, você não me viu desenvolver? Então eu vou te dizer que se você convocou Então eu vou chegar pra matar Você pode até falar que você não vai enxergar Porque é profunda a mensagem que tem dentro do meu olhar Então eu não preciso que você entenda Mas você que vai pagar minha merenda Porque você sabe que se eu faço isso aí tá aí Porque em mim eu tenho crença Então muito obrigado pelo incentivo, você sabe? Da hora mesmo Só que não significa que você não vai passar veneno Você entendeu? Irmã, eu faço o que é improvisada Do jeito que eu sempre mando em cada batalha Às vezes nós falha, mano E tá tudo bem porque faço meu rap por amor E nunca pra do meu rap ser refém Bom, 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 bom Barulho pra essa batalha Tá louco, só troca de conhecimento Mas aí, família, sem delongas Terceiro 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 Aí também umas boquinhas fechadas Faltou o coletivo Faltou o coletivo Faltou o coletivo Faltou o coletivo É Mas enfim, família Vamos para a votação Tem mais delongas Barulho para quem gostou das imagens Laura De brevemente, barulho para quem gostou das imagens Laura Falcão Terceiro 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 Família, tá liberado E tá, tá bom Ninguém vai barrar vocês aqui Eu juro Se barrar, a gente refém de vocês É, MC remou bem Fiz, escandaliza Ninguém tá vendo não Liga pra pessoa no celular ou não Tá ligado Mas enfim MC, sem poupar Sai na cama Agora eu quero Não quero violência não Pelo amor de Deus É Mas eu quero sangue O caminho é um só Porrada Não conta Mas enfim Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Os pedidos tem cero, tio Então levanta a mão Pra dar aquela vibe Aê, levanta a mão na sua casa também Só MC brava Aê, DJ Medusa Solta o beat Ai Levanta a mão, família Pelo amor de Deus Levanta a mão geral Levanta a mão geral, caralho Levanta a mão geral Mas se você chama no terceiro É sua última chance E o que vocês querem ver Sangue Se você chama no terceiro É sua última chance Da plateia E mandando a rima Perante ao instrumental Ao olhar ao seu olho Eu vejo um cristal Só que Você enxerga no meu olhar O vago do céu E enxerga o conteúdo banal Você entendeu porque Sempre assim Sempre você vai falar que ganha de mim Só que não é porque Você ganhou o primeiro Se você não vai tomar agora Um toco no terceiro Não vou tomar um toco no terceiro Amiga, aqui você tá ligada Você disse que via o cristal Aqui no meu olhar É a pedra preciosa Que te deixou esticada E não vou levar A vida é preciosidade Mas também acho aqui Toda periculosidade Porque você sabe Eu não grito no ataque Quem sabe Você aprende Agora do terceiro round Eu não grito Tá ligado Que fazer rima Pra mim é uma prosa Tudo bem Eu até entendo Você se acha periculosa Só que você entende Que não adianta Você vir apresentar A sua periculosidade Se na hora de você vir rimar Você tentou mostrar tudo Menos sua habilidade Quando eu não estou demonstrando Minha habilidade Agora, amiga, eu te sigo A gente tá no terceiro Mostrei minha habilidade No segundo e no primeiro Você nunca mostrou Nem o seu verso por inteiro E em que momento Eu parei de rimar Você sabe que não importa Eu sempre vou continuar Só que eu sempre sou Verdadeiro Você não ganhou Vai estar no terceiro Mas de verdade Vou te falar Um round de tirada Que você não soube mandar Então sobrou pra mim Essa é a busca carregar Por isso que agora Na batalha eu venho Nossa, tá Só que você sabe, mano Essa rima eu já ouvi Eu até já falei Não é sobre ter que se atacar Você tá todo andando Foi eu que comecei Exatamente Vai ser comercial De qualquer maneira Esse fim ia ser igual E amiga Não é sempre que eu ganho Pode pagar Mas se você quiser ganhar De mim vai ter que melhorar E aí família Muito barulho Pra esses aí Que querem o round Família Vocês ouviram as rimas Sejam justo Quem não gostou Palminha Barulho pra quem começou A minha esquerda Ari Falcão Diferentemente barulho Para quem gostou das rimas De Laura Laura para Troca uma batalha Família Boa tarde Amém família Boa tarde Ali tá ligado Pra geral que gostou Então Eu queria dizer o que Que eu tô vivendo aqui Na batalha Tá ligado Mas eu também faço música Então Eu recebi o clipe ontem Tá ligado Entrou lá pra ver Uma parceria Com Um amigo meu Lá do Piauí Tá ligado Nós fez a música E ficou da hora É trap Ouve lá É Ari Falcão Tamo junto Montra Montra Se o pessoal quiser Que achar Qual é o arroba É o arroba Arifalcão Qualquer lugar Tamo junto É Ari Falcão Ótimo Já É orrobo